Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Thalia e atualmente vivo em Portugal. Porém, no vídeo de hoje eu estou passando férias aqui no Brasil. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá as notificações pra não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo toda semana aqui no canal. E também, é claro, me sigam lá no Instagram, que é Thalia Araújo 07. Então é isso, vem comigo! E no vídeo de hoje, como prometido, eu vou mostrar pra vocês a casa onde minha avó, minha tia e minha prima vivem, que é onde eu passei a maior parte das minhas férias aqui no Brasil. Então olha só, aqui é a arinha da frente. Como vocês podem ver, minha avó gosta bastante de flores, né? Então tem bastante flores, pra lá tem mais. Aqui tem essa mesa de fora, porém não se usa muito, né? Que o pessoal fica mais pra lá. E aqui é a porta da sala, porém tá fechada ainda, tem que até abrir. Bem, indo pra cá, aqui tem essa garagem, né? Cabe dois carros aqui. Aqui é a porta da sala, mas nós não vamos entrar por aqui. E aqui, gente, é uma arinha. Esse cobertor que tá no chão é do cachorrinho. Aqui é pra ficar sentado, de boa. Aqui tem uma mesa de jantar. E aqui, pessoal, é a cozinha. Ali eu acho que eu não vou mostrar, mas só mostrar assim pra vocês mais ou menos. Aqui é a lavandaria e ali tem um quarto com guarda-roupa, tudo certinho aqui fora mesmo. E aqui é a churrasqueira. Ali é onde ficam os cachorrinhos, ali daquele canto. E bem, aqui é a cozinha. Ela fica do lado de fora da casa. Vou acender pra vocês verem. Olha aqui. Uma sala não, né? A cozinha mesmo, mas tem um sofá aqui. Meio aconchegante, uma mesa. E aqui é a cozinha, ó. Da casa delas. Elas usam aqui máquina de lavar. Muito bom. Fogão. E aqui tem outra mesinha pequenininha. E é isso. Essa é a cozinha da casa. Agora nós vamos para o outro lado. Vou fechar aqui também. Hoje deu uma chuva, gente. Não choveu esses dias todos, mas hoje... Choveu e bastante. Agora nós vamos entrar na casa. Aqui é a sala de jantar. É bem grande e espaçoso. Temos aqui este móvel. Ali minha avó. Mostra aí, avó, quem que é? Meu amor, ó. Vovôzinho. Meu saudoso vôzinho. Né, avó? É. Eu deixei essa baguncinha ali, mas eu estou organizando minhas coisas porque eu já vou embora hoje, gente. Então aqui tem até que organizar minhas coisas. Bem, aqui nós temos a geladeira. E essa mesa aqui é bem grande, olha. Enorme para a família. Aqui tem alguns pratos da avó, meus copos, meus copos, um sino, a foto, né, que vocês viram, quadro, mais fotos. E olha, aqui é a sala. Tem esse sofá. Nossa, gente, esse sofá é uma delícia. Esse tapete, gente, olha só que lindo. Bem, aqui nós temos a sala, olha quantos violões, tudo da minha prima, tem uma guitarra, acho que três violões, ukulele, e ali, ó, um teclado também. Tudo da Giovana, da minha prima. A Giovana faz aniversário no mesmo dia que eu, pra quem não sabe. Olha, aqui nós temos essa parte. Mais uma foto da minha avó com o meu vô. E aqui as coisinhas, as coisinhas, né, dela. Deixei o sofazinho, bem confortável. E eu amo esses tapetes, são uma delícia, olha só. Dá vontade de ficar deitada em cima do tapete. Bem, sala ok. Deixa eu apagar só essa luz aqui. Depois tem que abrir ali, ó. Agora nós vamos para a parte dos quartos. Aqui temos um quadro. E aqui é o quarto da minha prima, da Giovana. Olha só. Essa cama é enorme, né, gente? É o quarto da Gi. Deixa eu até fechar aqui pra ela. Acho que ela esqueceu aberta. Deixe guarda-roupa, bem bonito. Olha, Giovana, que linda. É a minha prima. Acho que aqui ela tinha uns 15 anos de idade. Agora ela tem 18, acho que vai fazer. Olha ali outra fotinha dela. E bem, esse é o quarto da minha prima. Agora eu vou apagar a luz. E vamos, ó. O quadro que vocês já viram. Aqui é uma casa de banho. Tem um bidê ali, as coisas tudo certinho. O box. Eu aqui. E bem, aqui, ó. Saindo da casa de banho, temos um espelho enorme. Deixa eu até acender a luz daqui, ó. Pra vocês enxergarem melhor. Aqui tô eu. E aqui é o quarto da minha tia. Tia Cristiane. O quarto da tia, todo ajeitadinho. Outro espelho. E eu amo espelho, né, gente? E aqui nós temos esse guarda-fatos, bem bonito. E olha aqui quanto perfume, gente. Vamos cheirar as coisas da minha tia. La Rive. Celebre. Celebre. Deixa ela saber que eu tô. Juliet. Miss Dream. La Vie. La Rive. Lily. Velvet Scent. Olha quanto perfume. Misericórdia. Olha isso. Tem um monte de perfume aqui. Hum, esse daqui parece ser bom. Glamour. Hum, cheiroso. Um monte de perfume aqui das meninas. Acho que é da Gi e da tia também. E aqui é o quartinho da minha tia, todo ajeitadinho. Bem, vou apagar a luz. Vamos para o próximo, né? Você já vira o espelho. Então, ali é o quarto da Gi. Ali é a mesa de jantar, que vocês já viram. Aqui é a casa de banho. Quarto da minha tia. E agora vamos para o quarto da minha avó. Olha aqui. Esse é o quarto da minha avó. A minha bolsa tá aqui. As minhas malas estão ali. E olha, vou mostrar uma coisa pra vocês. Aqui é o meu primo Matheus. Vocês viram aquele grandão alto. Num dos vídeos anteriores é meu primo. Aqui é o João, o caçulinha dos primos. Aqui é a Giovana, aquela que vocês viram a foto pequenininha. E aqui sou eu, gente. Olha isso. Eu, pequenininha. E aqui meu avô. Aqui nós temos esse guarda-fatos enorme. Uma televisão. Aqui, ó. Uma foto da minha avó. Isso daqui, gente. Olha. Eu tenho faz tempo. Foi a irmã da Lila que fez pra mim. Ela escreveu o meu nome aqui. Muito, muito tempo. Guardar as coisinhas aqui. E aqui é a foto da minha avó, né? Que vocês já viram. A cama. E eu, de novo, nesse espelho. Tem um espelho. E aqui, gente. Nessa porta aqui. Às vezes não dá nem pra perceber, né? Por causa que é o guarda-roupa. Aqui tem uma casa de banho. Então, a gente abre. E aqui dentro do guarda-roupa, digamos, é a casa de banho. Uma outra é a casa de banho. Que essa é a casa de banho da avó. E outro espelho. Agora eu fecho. E eu já tô ajeitando todas as minhas coisas. Ainda tenho algumas duas coisas pra comprar hoje no mercado. Depois tem que guardar esses sapatos também. E pesar a mala pra ver se tá tudo certo. Se não tá a pesar mais. A minha bolsa. Depois eu vou colocar também dentro da mala. E eu só vou com o meu notebook, assim, mãos. E a mala de mão. Esse é o cantinho da minha avó, da minha tia e da minha prima. É bem aconchegante. Parece que eu estou, assim, numa chácara. Mas, na verdade, é no centro da cidade. Então, é bem gostoso. Olha aquele quadro, gente. Que lindo. Acho muito bonito o quadro. E é isso. Olha que engraçado esse daqui, gente. Eu não sei de que material que ele é. Mas é bem bonito. Chega tudo nas coisas da avó. E outro espelho. Esse é o cantinho da minha família aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E olha aqui, gente. Uma samambaia. Quando eu vivia aqui no Brasil, a mãe tinha bastante. Ela amava samambaia. Olha só. Que lindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Porque tem vídeo toda semana aqui no canal. E também, é claro, me sigam lá no Instagram. Que é Thalia Araújo 07. Que eu estou sempre por lá. Tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau.